Olá pessoal mais um vídeo de game mecânico estou aqui com a EcoSport 2.0 motor Duratec pessoal cliente várias EcoSport já veio com um defeito que vou mostrar para vocês de falhas vou aqui puxar vou mostrar para vocês aqui ó temos a tampa de válvula é a tampa de válvula temos a junta sempre a vela a bobina trabalha com óleo porque ela dá a perca de vedação aqui ó e ela começa a jogar óleo nas bobinas além disso esse carro também tem um grave problema esses dois cilindros aqui nesse caso aqui entra água vindo da chuva a água cai acumula aqui ó como mostra a situação das velas aqui ó tá tanto que ela trabalha com água por causa que ela as velas chega deixa eu ver pegar uma vela aqui ó a vela chega a trinca ó tá trincada essa vela aqui ó tudo por causa da água de chuva ou a própria lavagem de um carro né água de chuva cai aqui tem uma canaleta para escorrer a água tá que é vedada aqui ó tá vedada tá só que ela acumula acumula água aqui cai e sai por aqui ó sai por aqui ó cai toda a água sai por aqui assim mesmo a água que cai aqui ela joga no motor ó ela devia ter ou outra canaleta que jogasse água ali ó jogasse água ali ó isso aí uma vazão mais rápida né jogar água ali não cair de volta não sair daqui para cair no motor de novo ó tá nessa parte aqui de correia tudo vou mostrar para vocês aqui ó nesse carro tá um pouco escuro aqui ver se eu consigo puxar com uma lâmpada aqui nesse caso aqui ó dá para ver certinho o acúmulo de folha tá acúmulo de folha a água vem por aqui e ela não passa porque o acúmulo de folha tá aqui aí ela joga tudo por aqui além disso se estivesse livre aqui essa água cairia por aqui ó na caixa de fusível tá tendo vários pontos aqui que podia jogar água aqui ó saindo daqui caindo jogando água lá escorresse mais rápido não acumulasse água aqui em cima danificando como eu mostrei né olha a coloração olha a coloração vermelhada da água que cai tá vendo ó a água fica um tempão aqui dependendo dependendo até a a a quentura do motor secando ela nisso a vela sofre a vela chega a trincar trincou começa como eu mostrei aí a vela chega a trincar voltando aí eu atendi o telefone nisso a água cai e acumula aqui é a a vedação a vedação que deveria a própria a bobina vedar ela não aguenta e é uma bobina original tá vendo ó tá vou pôr aqui ó só pra ter uma uma noção aqui ó ó a bobina era pra era pra fazer essa vedação apesar que não era pra entrar água né a bobina era pra fazer essa vedação do jeito que tá aqui ó virar no lugar dela certo ó tá mas ela assim mesmo ela não veda ela não veda não consegue vedar o tanto que o muro de água ó no mínimo e enche de água aqui e aí vai vazando pra dentro do cilindro né tá pessoal isso aí já adivinha ter um recal porque esses carros já dá muito problema de câmbio de outras situações aí né e agora tem esse problema aqui gravíssimo né a respeito de vazão de água aqui né tanto que dá pra ver aqui ó eu não tinha visto ó ela tem um lugar que desce a água também aqui ó até um furo aqui ó desce a água pra cair aqui ó eu vou pegar uma uma chave aqui pra ver se ó passei a chave de fenda pelo furo aqui ó e ele sai aqui por cima ah eu não agora eu tô prestando atenção eu não sei se original apesar que é um carro novo né nunca prestei atenção se se tem alguma alguma borracha aqui um cano que possa descer pro outro lado aqui até agora eu não vi não prestei atenção só vi agora tá algum cano que desça pra ali porque jogando água direto no motor que ninguém fica ruim também né tem vários pontos aí pra mim como falo mesmo vários erros de engenharia né pra acontecer isso né a gente vê que a água passa pelo umas canaletas aqui chega aqui e se pegar se pegar dessa forma aqui ó o jeito que tá deixa eu ver aí fica pior a situação ainda ó ó fica pior a situação ainda assim mesmo eu falo que deveria ter uma vazão mais rápida da água da chuva e caísse por ali ó temos bastante espaço não a água não a água descer a água descer aqui vir por aqui cair-se na caixa de fuzil né é um é um erro bem bem grosseiro de engenharia né tá aí pessoal mais um vídeo de game mecânico uma crítica uma crítica construtiva um abraço